É muito triste saber, senadora Soraya, que muitas vezes a senhora, por simples fatos de ser mulher, tentam se desqualificar uma pessoa pelo fato dela ser mulher. É muito triste você saber, senhor presidente, que tenta desqualificar uma pessoa pela orientação sexual dele. É muito triste você ver, e aqui eu falo, e eu falo, meu querido Eduardo Braga, porque eu tenho dois filhos pretos. Tenho dois filhos pretos e saio às ruas. Derrube os muros do parlamento e interaja. Vá para os campos de futebol e veja o que você vai sofrer com racismo, a homofobia, um comportamento xenofóbico, sexista, misógino. Por favor, tenhamos o mínimo de decência para cumprir aquilo que é fundamento da República Federativa do Brasil, que é abolir toda e qualquer forma de discriminação. E aí E aí